Galera, estamos finalizando aqui a parte da lajota aqui do andanho para baixo. Essa aqui é aquela ali última parede. Estamos querendo encerrar a parte de lajota hoje. Se Deus quiser, está vindo chuva aí, mas eu acho que vai dar tempo. Então, já que nós estamos finalizando a parte de lajota e vamos começar a trabalhar com caixaria, vamos montar caixaria. Então nós vamos ter dicas de caixaria aqui. Ferrar e caixaria. Então, vamos mandar o último vídeo aí de lajota. Hoje vamos abordar o seguinte. Você que assenta a lajota aí, quantas vezes você vai bater na lajota para você assentar a lajota? E quantos minutos você assenta 7 lajotas aí? Vamos abordar esse tempo. Já deixa no comentário aí, galera. Vamos começar aqui. Já vê que minuto está aí o vídeo para nós começar. Colocou a lajota aqui, quantas vezes você vai bater nela para ajeitar ela? Quantas batidas tem que dar na lajota? Já deixa aí no comentário, ó. E o tempo que você vai gastar para setar. Ó. Não pode ficar batendo muito, não. Batendo muito na lajota, não adianta, ó. É uma, duas pancadinhas só, galera. E já era. Tem que a lajota ficar no jeito, hein. Ó. Se você começar a bater muito na lajota aí, você pode dar uma olhada em que às vezes a massa está dura demais. É por isso que você fica batendo muito na lajota. Ó. É uma pancadinha, duas, já. Já era, hein. Próximos vídeos aí, galera, nós vamos estar falando de ferragem e caçaria. Então, já deixo o sininho ativado, se inscreva e vamos que vamos. A última lajota eu gosto de colocar na massinha aqui, ó. Então, tá aí, galera, ó. O Eduardo vai chegar mais perto aqui e vai mostrar aí, ó. Sentamento de lajota aí. Ó. Se você... Se você começar a bater muito na lajota aqui, começa a bater demais, é que a sua massa está dura, tá? Se você tiver que a massa no ponto certo aí, ó. Ela... Ela... Você vai sentar a lajota rapidinho. Beleza? Ó. Então, tá aí, galera, ó. Próximos vídeos, nós vamos estar... Nós vamos estar... Próximo vídeo aí, nós vamos estar... Travando caixaria. Vamos sentar mais um pouquinho aqui, galera. Vou usar meu... Nessa parte que eu estou usando aqui, meu... Esticadorzinho de linha, tá? Só que esticadorzinho de linha aqui, como é na lajota, é uma... Uma... Mais largo do que a outra. Então, às vezes, eu tenho que... Pegar um aqui um pouquinho mais largo, ó. Dá uma vortinha e poupa. Aviva o trem aqui. Passei por trás aqui, ó. Ó. Prendeu aqui, já era, ó. Aí aqui eu vou usar o ferrinho. Mas se você quiser usar o esticadorzinho também. Aí, ó. Colocou a lajota. Aqui, não tem muito que... Para bater, não, ó. Ela tem que já... Se você falar isso aqui, ó. Seu serviço vai render, ó. Ó. Jogou a massa aqui. Levou a lajota aqui, ó. Ó. É... É uma papadinha só, só para ajeitar, ó. Aqui, 60 mil lajotas no dia. Deixa no comentário aí. Quantas lajotas você assenta no dia? E quantas... Se você tem que bater muito na lajota aí, pra você assentar lajota. É, jogou a massa aqui, ó. Entra na promoção dos lajotas aí. E finalizar o assentamento de lajota. Ó. Ó. Dá mais uma. A última. Daqui a pouco, velho. Jogou a massinha aqui. Ó aí. A última. Acaba tendo que dar umas pancadinhas mais nela, né? Aí. Beleza, galera? Então é isso aí, ó. Vídeo de lajota. Já passei bastante vídeo de lajota pra vocês aí. O próximo andar vai estar travando cacharinho. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Compartilhe, siga no Instagram. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza?